200 milhões de dólares, em 3 anos. Isto para vocês? Para exportar a lei Índia? E, a parte deste comércio, há empresários da Índia que estão fazendo inversões em Argentina. Temos aqui agora 4 empresas em setor informático, empleando como 700 argentinos. Quantos índianos estão aqui? Sólo 6 ou 7. Todos, todos argentinos. Temos uma empresa que tem um objetivo, Knowledge Process Outsourcing, em Olivos, este outro dia. Eles têm 35 empleados argentinos, com Ph.D., MBA, accounts. Estão fazendo altos níveis de investigação, Research, Equity, Financial Derivatives. Em inglês, reportagem muito, muito altos níveis daquela gente de Wall Street. Esta é a única, única third-party KPO. Pero, há muitas outras empresas da Índia que querem fazer inversões em joint venture aqui, em BPO, KPO, e o setor informático. Temos duas empresas em agroquímicos. Estão produzindo agroquímicos e também semelhas. E uma das empresas, que se chama United Passports, tem uma unidade de desenvolvimento, de investigación e desenvolvimento, Research and Development. Eles estão desenvolvendo uma nova sunflower oil. Uma nova sunflower oil, nutrição. Menos fat, menos assim, eles querem vender para McDonald's e hambúrgueres, todo o mundo. Estão trabalhando 100 argentinos nesta investigação e desenvolvimento. Temos uma empresa de farmacêuticos, produtos farmacêuticos. Mas, muitas empresas estão visitando a Argentina para ver possibilidades de fazer inversões em joint venture, em IT, em químicos, farmacêuticos, e agri-business, em áreas de oportunidades. E o governo de la India Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.